A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Fala Bíblia A mais um Mixelania O que vai acontecer no Pelanon? Vamos continuar com a nossa série do DuckTales Remastered É um remake do DuckTales 1 Versailles do XBOX 1 Eu estou jogando Vou começar mostrando o que tem dentro do copre Para os platinadores de plantão O que vocês podem fazer Vocês podem dar uma mergulhinha Libera uma conquista Nada ou afunda É isso galera Não tem muito o que fazer É mais para liberar a conquista Eles só costam as moedas Se der um mergulhão Aí conforme a gente vai pegando os diamantes Vai ficando tudo aqui Então bora lá Para quem lembra, conhece o tio Patinhas Ele fazia isso direto Ficava dando as moedinhas E para o Leopoldo O que a gente pode fazer? Vamos apertar um A E aquele dinheiro que a gente acumula Dá para a gente comprar Personagem, artes conceituais Música Olha que legal Estão vendo? Vamos comprar um só para vocês verem Vamos comprar um só para vocês verem Agora nas fases Vem aqui na mesa Vou começar pela Amazônia mesmo Amazônia Yes Get Launchpad On the horn I'm headed to the Amazon jungle To find the Scepter of the Incan King Música 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 Oh, say, you got your radio, Mr. McD? Aye, of course I do. Great, then I'll be your eyes in the sky. Oh, I'd be happy if you just keep your eyes on the sky for once. What an airhead. Hey, I heard that. Now then, ancient Incan legends claim the King's Scepter was locked away in a giant temple of the clouds, and it should be dead ahead. Gee, Mr. McD, I see a lot of clouds, but no temple. You wouldn't launch bad. The legend says the temple was hidden away from all but King Manko Capquac himself. But there's bound to be a way to reveal it buried somewhere in this overgrown salad bowl, and I'm not leaving till I find it. Beleza, galera, começamos aqui a primeira fase, né? Start to start pra mostrar o mapa. Number one, my backhand game. I have one. How do you know? I'm back on. Launchpad, I found an ancient coin depicting a nightingale. Eat all. Hey, you haven't stumbled across a pizza joint down there, have you, Mr. McD? I'm getting kind of hungry up here. Uh, I'm not even going to dignify that question with a response. What? What? I'm going to move it along. He's got a pack. He's got a black patch, he's got a retro and he's got a S. Oh, that's a wonderful play, man. Here we go. E a música tá remixada. Nossa, agora é pra casar agora. Vamos ver que aqui tem uma passada secreta. Uh, peraí. Aonde? Tem uma passada secreta também, galera? Bem de jogo retrô, galera. Tô com 100.000 já, só nessa brincadeira. Cara, que doido. Cara, que doido. Hum, isso aqui é uma águia. Se vier no mapa aqui, ó. Vamos lá. Vamos seguir aqui pro bacana aí, ó. Toma. Vamos chupar aqui também ali aqui, ó. Minhas pinças vão se machucar agora, bem legal, né? Tem que tomar uma cunha, né? Ah, ah, a coin bearing the image of the queen's horse. Ah, it'll help us find the treasure for sure. How can you tell, boss? Never doubt the well-horned instincts of an experienced trigger hunter. Se você dizer assim, Sr. McDade. Aproveitinho pra encher o HP, mas a gente já... Olha o que eu falei. A gente já tá de boa. Toma, ainda. Pula, ainda enche mais ainda, tá, galera? A gente vai passar com os dois corações. Toma! Ai! É tipo esse mesmo. A gente consegue zerar esse aqui. Será que a gente vai passar nervosinho aqui? O que tem aqui? Eu tô moleque. Uma coelha mostrando o sol. Os cães quase caíram sobre ela. Esse lugar é um buraco. Onde está a senhora Beakley quando você precisa dela? Vamos subir aqui, né? Up my goal! Cara, achei muito legal a dublagem, gente. Deixa eu ver. Outra moeda. Olha isso! Uma coelha antiga com a imagem de um cães. Deve representar uma boa harvest. Esse é o Launchpad. Eu estou chamando o Sr. McD. O que é o Launchpad? Estou correndo um pouco de combustível aqui. Bem, onde estão os combustíveis de combustíveis? Tem um pouco de combustível. É isso aí. É por isso que estou chamando, meu irmão. Eu cheguei o Glove Compartement, mas... O que eu encontrei são Gloves. Você melhor encontrar esses combustíveis de combustíveis, mas o próximo que você vai voar é um aeroplane. Ok, ok. A última vez eu pedi para você ajuda. É isso uma promessa? Ok. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho um show aqui. É o meu! Tem um bolinho aqui, ó. Bem... Vamos ver se a gente deixou alguma coisa para cá. Eu tenho uma promessa. Passei sequer daqui. Não é tão segredo assim, mas eu estou perdendo. Vou atacar aqui mais nada, eu vou descer. Uh! Caiu a moeda. Ahahahah, encontrei outro! E isso apresenta o poder de uma espada. Isso é Launchpad, Mr. McDean. Come in, Mr. McDean. Launchpad, o que foi que foi? Ah, nada, boss. Eu acho que ninguém estava usando essa árvore. Ah, só talvez eles. E eles. E eles também. Eu vou ver isso! Meu deus, não tem peixe. Vai atacando alguma coisa, vamos embora. Ai, vamos lá! Pô gente! Olha aqui o macacão. Vamos ver como a gente avançou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Ele mostrava uma espada. Você sabe, eu acho que esses Incãs poderiam pintar um monte mais de moedas, se eles não fossem tentando fazer cada um único. Quaca, quaca! É um tesouro! É um tesouro! Tem um tesouro! Aí, agora eu to passado. Quaca! Cara aqui! Um sorvete que a gente está precisando. Aí, aqui eu acho que é aquela descidinha lá, né? Galera, deixa eu ver. Isso mesmo, beleza. Aí que a gente explorou tudo aqui, né? É uma moedinha né, como se fosse a esterofo firmada galera, fica especial com o tempo Treve o tempo, já acabou, só tem corpinho Passar por volta, cuidado, sai Vamos subir agora Legal efeito de sombra né mano, bem diferente desse jogo Uh, não mudou não Mais uma moeda É uma moedinha Vamos lá, vamos lá 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 An ancient ink and poker table, Mr. McD. How about I come down there and you deal me in for a hand? You come down here and I'll deal you a blow to the head. You're supposed to be keeping an eye out for trouble, remember? All right, trouble spotting it is. Launchpad, what if the images on these coins symbolize the various tribes of Manko Capquac's empire? Maybe if I surround him with them. Oh, no, it's not working. Hey, maybe you need to say the magic words. What? Maybe not. Will you look at that? The ancient city of Manko Capquac and that beam of light. It must be pointing to the Temple of the Clouds. But how am I going to get across? Up here, Mr. McD. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Vamos lá, vamos lá! Oh! I did it! I found a legendary temple of Manco Capquac. With a little help from your old pal, Lodgepad McQuack. Oh, of course, Lodgepad. I couldn't have done it without you. Now just hold on, and with a little luck, that scepter will be mine in no time. Do you think there's something else? Hahaha, there's something there, guys. There's always a secret, right? Let's go over here. There's a lot of scenarios. And these phases are great, right? Yeah, it was like the Nintendo game. Here or here. There's a secret. Great. Okay. Um! 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 Uh! Mrs. Weakley! Doletas! Oi? Verosse? Vamos agora? Sai fora, mano! Ai! Eu nem vi o Angel ativo ali, gente. Pera aí. Isso que eu queria ver. Tem alguma coisa aqui em cima. Segredinho. É... Será que vai ficar aqui? Vai, né? O que é essa? Eu não lembro. Mr. Bickley, agora, de onde você veio? Por que, de casa, claro! A Tilda. Eu tinha que ter certeza de que você estivesse bem nesse lugar. Você vai gastar seu peso em ouro, Mrs. Bickley. Nosso dois HP. Se você me desculpe a expressão. Você sabe, Mr. McDuck, esses obeliscos gigantes de abeliscos seriam maravilhosos para os garotos. O HP, meu! Que é uma vida! Legal! Um apetite saudável! Cadê uma conquista aqui, né? Que a hora! Ui, amigos! Ele tá calando! Você vai fugir! Que ruim! Vamos lá! Será que tem alguma coisa aqui? É aí, ô! Gostaria! Valeu! Vem aqui, ó. Vem! Vem do meu caminho! Nossa, eu tô rico, mano. Preciso no HP, galera. Não sei se fosse um jogo só. Tá bom. Se não, não é bom. Pai, esse cara me perdia! Fiquei, graças a Deus! Uh, vamos correr! Tá bom, mano. Quase lá! Não tinha mais um ali aqui. Caramba, jogo! Piscina, né? Uh, 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 uh! Boa! 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 Então você pega aqui, tem que pegar essa plantinha aqui Censa, aí Pode subir E aqui Não Deixa eu ver De luz Ai, meu Deus, é nativo, é aranha Calma aí Calma aí Tá coisa pro meu rosto aqui, calma Ui, bate o cabelo aqui, patinhas Ai, cara Retoma Homem Toma você também Tá, aqui é aquele esqueminha, ó Para não destruir, você tem que classe ela já Olho Bem gostoso pra nós Hum, segredinho, galera Segredinho Oba Coração amar, gente Estamos com 4 HP agora Palmo demais Vamos precisar Cara, é isso que o cara gostou do jogador antigamente O trabalho que tem verdões e tal E não era DLC não, gente Hoje em dia ele era DLC, pô E compraram tipo Acabou de jogo de luta Tinha que estravar na raça Tem que estravar na raça Bom, hahaha Ah, isso é mais fácil É fácil encontrar Na pênada na parking lot E aí Pôr 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 Pô 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 Vamos lá! Um! Dois! Ai, meu Deus! E agora? A gente pegou mais um coração ali, né galera? Opa, beleza! Que música da hora! Ia, calma aí, meu filho! Estou emocionado aqui! Vamos ver ele! Vem! Vem! O Rios, ele não caiu aqui! Mais um! Uma sequência! Só tô com o coração, galera! Eu ou ele? Eu ou ele? Vai dar bom pra patina aqui, mano? Eu patina nessa pedra aí! Não, minha voz, senhor! Não, minha voz! Bate pra patina! Meu Deus! Só tô querendo morrer! Vamos lá! 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 Olha o computador calculando o dinheiro que a gente pegou, galera! Vamos lá! Vamos lá! Vá! Vamos lá! Vamos lá! Could be you. The scepter of the Incan King. I tell you boys, there's something special about this treasure. Really, Uncle Scrooge? Yeah, it just looks like an old bank scratcher to us. You boys need to learn some respect for the finer things in life. Now, if you're done having fun at your old uncle's expense, help me decide where we should go next. Beleza, I've been here for a little bit of a conquist. Galera, if you see here, if you see here in the coffer, the scepter is here. Look at that. Conforme I'm going to get the sword of the phase, that one will have one, it will be everything here. Look at that. You can see more diamonds. Look at that. Let's go. Let's go. Here in the Amazônia, it's not enough to choose. You can see that it's even red, right? That's what we've already passed. So, next video, guys, we'll follow. Next video, we'll go to Transylvania. Beleza? Transylvania. Transylvania. Vai ser o nosso próximo destino. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês estejam gostando da nossa série aqui do Two Patinhas, né? The Tales. A remasterização. Lembrando que eu estou jogando aqui a versão do Xbox 360. Também tem para Playstation 3, esse jogo aqui. E, galera, mais uma vez eu agradeço vocês aqui, se estão assistindo ou acompanhando o canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, se gostou do conteúdo. Curta aí. Comenta o que vocês estão achando da série. E é nóis, galera. Um abração do Fenoronha. Fiquem bem aí. Até a próxima. E... Uuuuuh! Valeu! E aí